Oi, gente! Lá na página 22, nós vamos falar sobre verbos de Estado. Nós já vimos os verbos de ação. Agora nós vamos ver o que são verbos de Estado. Então, aí tem uma imagem. Observe essa imagem. O nome desse quadro é Leitura, de Almeida Júnior, de 1892. Então, observando essa imagem bem, olhando bem, você vai circular as palavras que respondem às perguntas. A primeira, como é a paisagem do lugar onde essa moça está? Como é que está essa paisagem? Aí você vai circular. Essa paisagem é rural? É cinzenta? É arborizada, cheia de árvores? É calma? É urbana? Lembrando que urbana é cidade, né? É poluída? Lugar poluído? Como é que está a paisagem desse lugar que essa moça está? É circular. Letra B. Quais são as características da moça retratadas nessa pintura? Ela parece estar atenta? Serena? Serena é calma, tranquila. Ela parece estar, aparentando estar estudiosa? Tranquila? Agitada? Curiosa? Como está parecendo que essa moça está nesse quadro? Porque ela vai circular. Outra, como você acha que essa moça está se sentindo? Descansada? Alegre? Preocupada? Concentrada? Pensativa? Ou animada? Como parece, como você acha que essa moça está? E aí você vai escrever uma frase sobre essa moça, descrevendo como essa moça é. Descreva essa moça para mim. Escreve uma frase descrevendo como é que essa moça é. Página 23. Na página 23, nós temos esse quadro amarelo explicando sobre os verbos de estado. Os verbos de estado, eles indicam características ou o estado de um ser, né? Por exemplo, como ele é ou como ele está, como ele está se sentindo, né? Geralmente, esse verbo vem seguido sempre de um adjetivo. Lembrando que adjetivo é aquilo que nos caracteriza, caracteriza um ambiente, né? Fala sobre um lugar, descreve um lugar ou uma pessoa, né? São as características. Por exemplo, a praia está deserta. Estar é o verbo. É o verbo ser. Ser ou... Estar. Ser ou estar. A praia está deserta. Aquele homem é inteligente, porque a tia Lia falou, deve ser ou estar. Então, geralmente, é o que a gente mais vê. Ser, estar, são ideias de que permanece daquele jeito ali. Então, a praia está deserta, o estar é o verbo. Deserta é o adjetivo, é a característica. Lembra que a tia Lia falou que geralmente o verbo vem sempre com um adjetivo grudadinho nele? Então, estar é o verbo, a deserta, adjetivo. Aquele homem é inteligente. É um estado daquele homem. É uma característica dele. Ele é inteligente. Ele é, tá? É é o verbo. É o verbo ser. Aquele homem é inteligente. O é é o verbo. Inteligente é o adjetivo, que é a característica dele. A menina continua, alegre, continua. Qual o verbo, tia Lia? Continuar. Ela continua, alegre, continua. É o verbo, alegre é o adjetivo. Então, os verbos de estado mais comuns, tá aí do lado. É o ser, o estar, o ficar, né? Que dá a ideia de estar também, ficar. O parecer, o permanecer, que também dá a ideia de ficar. O continuar. Então, esses são os verbos de estado mais comuns, tá bom? E aí, vocês vão fazer a atividade também da número 2. Vão completar as frases com os verbos do quadro. Então, é, estão, são, ficou. É, verbo ser. Estão, verbo estar. São, verbo ser. E ficou, verbo ficar. Então, letra A. O Ricardo é emocionado no dia do seu casamento. O Ricardo é emocionado no dia do seu casamento? O Ricardo estão emocionados no dia do seu casamento? O Ricardo são emocionados? O Ricardo ficou emocionado. Letra B. Os gatinhos, tanananã, brincalhões. Letra C. Joana, tanananã, uma garota muito inteligente. A Jojo é mesmo. Letra D. Os atletas, tanananã, felizes com o resultado da competição. Número 3. Copie as frases substituindo os verbos de estado por outros verbos semelhantes. Por exemplo, meu amigo ficou contente com a novidade que eu contei. Eu posso substituir por um outro verbo de estado? Qual? Meu amigo, meu amigo estava contente. Qual a novidade que eu contei? Pode ser. Então, vai pensar em um outro verbo aí para trocar por esse ficou. Letra B. Meu cachorro permaneceu deitado quando o chamei. Se ele permaneceu, quer dizer que ele continuou. Então, eu posso trocar por continuou? Meu cachorro continuou deitado quando o chamei. Que é o verbo continuar, né? Lá em cima tem, ó, também. Ah, já tem um continuar. Pensei que não tivesse o que eu tinha que falar. Então, eu posso botar meu cachorro continuou deitado quando o chamei. Ele permaneceu, continuou, mesma coisa. Letra C. Hoje estou sem energia. Hoje estou sem energia. Eu posso trocar por qual verbo? Estou. Hoje estou sem energia. Como é que eu posso trocar esse verbo aí com a mesma ideia da frase? E aí nós vamos conversar depois, lá na nossa aula online, sobre a mudança de sentido nessas novas frases. Já ali eu não entendi bolufas, fiquei com muita dúvida. Não tem problema. Tenta. Tenta fazer atividade. Mas te espero lá na nossa aula online para tirar todas as dúvidas que você tiver. Tá certo? Então é isso. Hoje foram os verbos de estado. São mais difíceis que os verbos de ação. Admito. Mas eu sei que vocês vão conseguir. Um beijo, um queijo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.